Quem já está aprendendo tudo ali, eu tenho certeza que vai colocar em prática rapidinho, é Patrícia Piazza, a cara dela, tá falando. Vai chegar em casa... Já sei, vou dar spoiler. Eu já sei de uma diquinha que eu achei o máximo que eu tava bisbilhotando, que é a de comprar copinhos de plástico, lá naquela loja que a gente faz o brigadeiro de colher, pra guardar os acessórios. Pat, eu tenho certeza que você vai fazer isso, porque eu vou fazer também. Eu tô precisando colocar a ordem lá em casa, viu, Manu? Porque a mulherada adora brinco, né, colar, mas eu te falo, manter organizado, a gente sabe, não é fácil. Por isso que a gente convidou aqui uma personal organizer, a Vivian Bizinotto, que vai dar essas dicas pra gente simples aí. Muitas vezes a gente tem em casa, né, potinhos ali, coisas simples que podem ser utilizadas e a gente nem se atenta, né, Vivian? Bom dia pra você. Exatamente, bom dia, Patrícia, bom dia, Manuela. Então, a gente tem que ter criatividade, né? Com certeza, a gente tem muita coisa em casa que pode ser usada pra organizar. E falando especificamente das bijuterias, a gente tem aqui esses potinhos, que são potinhos que a gente usa pra fazer papelaria, festa de criança, a gente encontra em casa de festa infantil. Que a gente pode usar pra organizar as bijuterias. Então, se você tiver uma gaveta, como essa daqui, você pode colocar, espalhar esses potinhos pela gaveta, se possível forrar como alguma coisa, pra que eles não fiquem escorregando. Aqui eu dou essa dica desse tecidinho, que é um tecidinho macio, chama tecido pelúcia. Não é tão caro. Não é tão caro, tem um preço acessível, você recorta do tamanho da gaveta e coloca. Então, o que que eu aconselho? Divida as suas peças, o que é brinco, o que é pulseiro, o que é anel, o que é dourado, o que é prata e você pode organizar assim de forma prática e acessível. É importante separar pra facilitar. Às vezes você tá com pressa, tem que sair, quer montar o look ali, tá tudo misturado e dourado com prata, ali atrapalha muito, né? Exatamente, Patrícia. A base da organização é que você encontre o que você quer. Então, a base é você separar tudo, separar o que é brinco, o que é pulseiro, o que é anel, pra que na hora que você precise, você encontre essas peças. Reparem um item aqui que todo mundo tem em casa, que é o cabide. Ele pode ser muito bem aproveitado, né? De que forma, Vida? Olha só, o cabide você pode, por exemplo, colocar, a gente até falou mais cedo, você pode. Não é a melhor opção, mas você pode pendurar os seus colares, os pequenininhos ou os grandes e colocar no seu cabideiro, se esse for o seu espaço. Cinto também pode? Pode colocar cinto. Você pode colocar, inclusive, óculos também, Olha só, a dica legal, nem todo mundo tem muita gaveta em casa, às vezes não cabe ele na gaveta, pode colocar no cabide. Exatamente, porque a nossa intenção aqui hoje é falar de coisas práticas que você possa fazer em casa e com um custo mais acessível. E não vai estragar o óculos dessa forma. E não vai estragar o óculos, tá? Então, também a gente tem essa opção. Esse mesmo forrinho que eu coloquei aqui na gaveta, você pode também deixar os óculos apoiados. Não tem problema. Pra não movimentar ali a peça dentro da gaveta, né? Se você tiver esse espaço, porque a organização sempre depende do espaço que você tem em casa, né? A gente tá vendo ali algumas tiaras. Esse é um item que você comprou, né? É redondo. Mas dá pra fazer algo em casa pra colocar essa tiara? Dá. O que que eu aconselho você em casa? É... Observe, você que quer fazer o seu próprio produto organizador, observe o produto base. Qual que é o produto? O que que eu preciso de algo pra colocar a tiara? É algo redondo, tipo um cilindro, né? Então, você pode fazer latas de leite, você pode juntar as latas de leite, se você tiver esse dom de artesanato, né? Pode colocar com tecido. Oi? Eu vou falar o que que eu fiz. Eu vou falar o que que eu fiz. Você sabe o que que eu peguei? O telespectador também vai poder aproveitar isso. O rolo da lateral do berço do quarto da minha filha, que ficou lá, né? Acabou o berço, enfim, aquele rolinho pequenininho, que normalmente é estreito. E não tinha o que fazer com aquilo, tava lá o que põe no espaço. Peguei o rolo e coloquei as tiaras da Maria Clara, tudo lá no rolo. Então, tá lá o rolo em cima ali na parte do armário e as tiaras em cima, gente. Aproveita e coloca lá pra você encaixar. Pronto, tem que aproveitar, otimizar, aproveitar o que tem, né? Perfeito, Manuela. Eu falo muito assim, que a gente precisa usar a criatividade na hora de organizar. Os produtos organizadores hoje são excelentes, mas alguns são mais caros. Tem de todo preço. Mas se você puder usar a sua criatividade e observar o que que você tem em casa, é a melhor coisa que você faz. Observe o que você tem, use a sua criatividade, coloca aí a cabecinha pra funcionar. Um tecido, uma cola quente, ajuda muito, né? Tecido, cola quente. Envolve ali essa lata de leite, fica bonito. Isso, exatamente. Envolve com tecido, cola e pode colocar as tiaras. Agora, eu tô vendo uma caixinha ali. Aquela caixinha lembra muito o que pescador usa, né? Isso. Pra colocar ali isca, né? Chumbada. É essa caixinha mesmo? É essa caixinha. Pode colocar linha, agulha. É uma caixinha super barata. Você acha aí por volta de 15 a 20 reais. E você também pode usar pra organizar as suas peças. Coloca em cima da bancada ou dentro da gaveta. Em cima da bancada, numa prateleira, né? E aí ela fica protegida também da poeira, porque ela tem tampa. É uma opção também pronta, né? Agora, os lacinhos, Vivian. Eu vi também o cabide, né? No caso dos lacinhos. Dá pra montar algo parecido? Dá pra montar. Esse aqui é um porta-laço que a gente compra pronto, também não é caro, mas você também pode fazer em casa. Você pode pegar um cabide, um pedaço de fita, pode colocar fitas dos dois lados, colar com a cola quente e colocar os lacinhos. E o tanto que fica bonito, né? Fica bonito, coloca lá no cabideiro, fica prático e super simples de fazer. Agora, a maquiagem, a gente tem que ter um cuidado especial, porque tem base ali, tem blush, né? O local que você vai armazenar essa maquiagem, a gente tem que estar atento a isso também? Então, o local de armazenar, tudo depende do espaço que a pessoa tem em casa. As pessoas guardam muito no banheiro. Se você não tem outro espaço, ok, mas sempre observe, porque o banheiro tem a variação de umidade e temperatura, né? Então, se você guarda a sua maquiagem no banheiro, observe sempre se ela não está ali ficando úmida, né? Mas você pode colocar. Tem esses organizadores aqui, que são os organizadores de acrílico. Você pode colocar em caixinhas. Pode fazer da mesma forma dentro de gavetas, tá? Com divisórias. Sempre atentar para a data de validade, né? Das maquiagens. Mais uma vez, os potinhos podem ajudar também com as maquiagens? Por exemplo, os pincéis. Se tiver um potinho bonitinho, uma canaquinha bonitinha, dá para usar essa criatividade também? Totalmente. Canecas. De repente, um jarro de flor que você não usa mais, que está lá. Todo mundo tem um jarro de flor. Uma jarra de suco. Você pode usar a criatividade. Aqui eu tenho esses potinhos, mas você pode colocar café, grão de café, para firmar os... Pode colocar aquelas miçanguinhas que imitam pérolas. Fica lindo. Pode usar uma caneca que você tem, uma caneca diferente, que você não usa em casa, para poder colocar. Fica lindo na bancada. Oi, Manu. A gente chegou uma mensagem aqui para a gente da Kenia. Está chegando muita participação, mas a Kenia especialmente mandou a sugestão de fazer organizadores também com garrafa pet. Talvez a garrafa pet, principalmente aquela mais fininha, se for aquela menorzinha, dá até para você colocar, para guardar relógio. Claro que se você passa um tecido ali, usar a cola quente, fica bonitinho. Você pode colocar relógio, pode colocar pulseira, não é? Dá para aproveitar também? Pode. Pulseira, elástico de cabelo, elástico, laços de criança que tem elástico, com certeza. É como eu falei, é usar a criatividade. Gente, elástico de cabelo. A gente tem que pensar... Olha o produto. É isso, laços de cabelo, elástico. Olha o produto. Qual é o produto que eu coloco tiara? O que tem no mercado? O que eu posso usar para imitar esse produto? Eu acho que isso que é bacana. Você já tem ali a base, então é só usar a criatividade. Mas a garrafa pet também fica ótimo. Viviane, você falou a questão do banheiro, da umidade ali. Eu tenho mania de chegar, às vezes, como eu já teria ali mesmo, e jogar ali na pia, fica ali, pega aquela umidade também para destragar, né? Pode, pode danificar um pouquinho a peça, porque o banheiro é muito úmido. É melhor evitar também. Se você puder evitar, é bom. Mas se você não tiver outro lugar, também não vamos sofrer por causa disso, gente. Tem que usar a criatividade mesmo. Qualquer um consegue fazer um organizador ali bonitinho, né? Manu, pode falar. Eu queria só pedir para você pegar o potinho aí de novo, aquele copinho de plástico, para a gente poder mostrar para o telespectador entender. Porque na hora que você... Às vezes a sua gaveta tem até aquela divisória pronta. Só que ela muitas vezes não é prática, porque o espaço é grande. Isso é de lembrancinha de festa, tá, gente? Que às vezes o pessoal personaliza para colocar confete, coisa dentro. Então você vai lá na loja de festa, compra isso e enche a gaveta, que você pode colocar em cada um um par de brincos, anel. E tem alguma outra dica, Vivian? Exatamente. Por exemplo, para quem quiser deixar o anel bem exposto, talvez comprar uma espuma, fazer alguns recortes. Pode ser uma boa saída também, né? Encaixar o anel. Eu não entendi essa última parte. Quando a gente não entendeu, pode repetir um pouquinho, por favor? Para anel, o que é uma outra opção para colocar anel? Além desses potinhos aí, que eles também servem, né? Também servem, com certeza. Esse potinho, Manu, ele tem em três tamanhos, 5x5, 6x6 e 7x7. Esse aqui é o 5x5 e o 7x7. Pode colocar anel, brinco, que você tiver pulseira. Uma outra opção para anel, eu tenho esse organizador aqui, que você acha também nessas casas especializadas. Ele é decorativo e olha só. E você pode colocar um anel. Tem também umas mãozinhas sobre a bancada, né? Que você pode colocar, tem umas mãozinhas de louça. E tem, quando a pessoa tem esse organizador, que é o organizador de veludo, ele já vem com esse porta-anel. Que bacana. Mas os potinhos, com certeza, ficam perfeitos para o anel. Tá certo, Vivian. Muito obrigada. São muitas dicas, Manu. Tinha muita coisa para a gente falar ainda, porque não para, viu? Mas eu tenho certeza que já ajudou muita gente aí a organizar, principalmente escolares, né? Que a gente tem aquela luta ali de não enrolar. Muita coisa bacana. Manu, volto com você. Show de bola, Pathy. Adorei. Obrigada, Vivian. Muito obrigada pelas dicas. Esse foi o nosso quadro Dicas de Casa de hoje.